Olá pessoal, tudo bem? Fátima Souza e hoje estou aqui fazendo mais uma gravação do ETC Duca Visita. Hoje estou aqui no Grupo John e quem está nos abrindo as portas é a Pamela Paz. Pamela, muito obrigada por nos receber aqui. Obrigada a você, Fátima, pela visita. Obrigada pela oportunidade. E vocês vão conhecer espaços aqui muito legais. Para quem conhece somente o Grupo John como aquela cadeira ou aquela estação de trabalho, aquela mesa, você vai conferir que tem muito mais além disso. Começa falando para a gente, Pamela, da tua formação e como é que surgiu o Grupo John? Bom, eu sou formada em Economia. Fui, comecei a trajetória, fui para o Mercado Financeiro. Mas eu já estou aqui no Grupo há 13, 14 anos. Já faz um tempinho. E aí você me perguntou como é que surgiu. A John Richard foi fundada pelos meus pais, meu pai e minha mãe, há 25 anos. Foi no final de 98. E a John nasceu praticamente ou literalmente dentro de casa. Então os móveis, nossa sala era um galpão. Muitas das entregas, as primeiras entregas, quem fez foi meu pai e minha mãe, eu e meu irmão. E até começar nessas primeiras contratações. Pequenininha, então eu já estava lá. Era tão pequenininha. Mas é, a gente ia, acompanhava. Então isso foi uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Bom, fiz faculdade, nunca pensei em realmente vir para cá. Nunca foi muito desejo dos meus pais, era que eu seguisse a minha trajetória. Fui para o mercado financeiro, eu estava num momento de indecisão de carreira. E foi quando meus pais tinham um sócio, que estava aqui com o dinheiro há bastante tempo, teve uma questão pessoal e ele saiu da sociedade. E aí meu pai se viu num problema de quem vai cuidar da parte financeira, quem vai cuidar de algumas atribuições que ele tinha. E aí que eles me fizeram um convite, eu vi inicialmente que uma situação vai provisória e fui ficando. Aquele provisório vem, filha, vem aqui, dá uma força, quebrar um galho e tal, não sei o que lá. Só que aí você acabou se apaixonando. Falou, agora é aqui que eu vou ficar no meu lugar. Foi isso. Pamela, então explica um pouco para a gente ali. Antes era só John Richard. Agora é o grupo John. Composto pela John Richard e pela Twin. Explica um pouco para nós aí, qual é a diferença? Por que o nome Twin? Bom, John Richard é nosso segmento de locação e assinatura de imobiliário corporativo. E Twin, hoje, que surgiu mais recentemente, é a parte de locação e assinatura de mãos residenciais. Então a gente faz essa separação aqui dentro, tudo debaixo do grupo John. E aí quando a gente fala John, até tem um significado, né? Por que o nome John, mas Twin? Tá, o nome John, não sei se todo mundo sabe, é o nome do meu pai, que é John Richard. E ele colocou o nome, e hoje o grupo John é a forma de a gente falar de uma forma carinhosa, né? E Twin, Twin foi um nome muito bacana, que a gente trouxe dentro de casa. Então foi um brainstorming, assim, a gente fazendo. O Lobby estava idealizando o negócio e o que mais simboliza liberdade, liberdade que é o nosso slogan, não sei como fala, mas é a liberdade para mudar. O que mais simboliza liberdade que um pássaro? Porque Twin é um pássaro, um passarinho, né? Um passarinho, um passarinho. É um pássaro verde, como característica, ele é muito ágil, ele está sempre viajando, né? Indo de ninho em ninho, de galho em galho. Então a gente falou, nossa, que legal, sonoramente era legal. E aí pesquisando um pouquinho sobre esse pássaro, o Twin tem uma característica. Ele não constrói o seu próprio ninho. Ele utiliza, ou melhor, ele aluga, ninhos de outros passarinhos, em especial a casa do João de Barro. Então muitas vezes você vê uma casinha de João de Barro, tem um Twin lá dentro. Ai, que barato. O João de Barro abandonou a casa, não precisa mais. Aí o Twin vai lá. O Twin vai lá e aluga durante uma temporada, na época de identificação, tem depois lá com o próximo. Então ele está sempre em movimento. Quando a gente viu isso, a Délia emocionou. A gente falou, nossa, tem tudo a ver. Que legal. E foi um Twin sem querer, então a gente falou, não vai ser. E o mais legal, a Twin começou no galpão aqui próximo, né? E na primeiro mês do galpão, na primeira, acho que nas primeiras duas semanas, a gente chegar no galpão, tem um Twin lá dentro. Eu não sei se era uma maritaca, mas era um Twin. Eu não sei se era um Twin. Mas tinha uma tempra, porque gente, isso é um sinal. Nossa, o universo conspirando a favor. Vamos, a gente sabe que o nome John Richard, o grupo John, ele está muito inserido no mercado de gestão de facilities. Então, conta para nós um pouco, como foi essa evolução? Você falou da fundação e até chegar agora, neste momento. Conta um pouco para a gente. Tá. Bom, a gente começou há 25 anos. Acho que até hoje, quando você fala de locação e assinatura de imóveis, é algo novo, algo não tão disseminado. E há 25 anos a gente já fazia isso. Então, começou muito com locação de imobiliário para necessidades temporárias. Muitas vezes, grandes empresas multinacionais ajudavam a gente, porque tinham uma necessidade de lançamento de um novo produto, um projeto, uma implementação de um RP, e precisavam de 100 posições de trabalho, por exemplo, para um período específico de tempo. Então, eu preciso dessas posições por seis meses. Não faz sentido comprar, eu aluno todos esses itens para o meu projeto, final do projeto devolve. E a gente foi crescendo, enfim, toda a evolução da empresa veio nesse sentido. Com o passar do tempo, a gente começou a ter outras necessidades, além da mesa e da cadeira. E aí você foi vendo isso, vocês foram vendo, justamente por causa das demandas dos clientes. Dali do pessoal de gestão de facílios, falando assim, bom, agora eu não preciso somente ali da mesa e da cadeira. Foi isso? É, foi um crescimento orgânico e assim, hoje a mudança das empresas e a mudança do ritmo dos negócios, impulsionou muito o nosso mercado. Então, por exemplo, uma startup, ela não está pensando em locação de imóveis para um projeto. Ela está pensando em locação de imóveis para ser uma solução para o negócio dela. Então, uma empresa que começa com 50 funcionários, vai para 100, vai para mil em um curto espaço de tempo, como é que ela pensa no espaço? Como é que ela pensa no imobiliário? Faz sentido comprar ou faz sentido ter uma solução flexível para que você possa crescer o seu espaço de acordo com os seus negócios? Muitas vezes tem previsibilidade. Então, o nosso negócio foi se transformando, sim, por questão de demandas diferentes de empresas. E hoje o que eu falo é que tudo muda o tempo inteiro e a pandemia nos ensinou que a gente precisa manter, ter soluções flexíveis. Ter soluções ágeis, flexíveis e muitas vezes uma facilidade maior. Então, hoje eu falo de startup, de projetos, mas hoje até uma pequena empresa, uma média empresa, uma empresa multinacional se transforma muito rápido e transforma os seus espaços de uma maneira muito rápida. Então, as empresas buscam realmente flexibilidade nas soluções. Então, hoje a gente tem ainda a locação de imóveis de uma forma temporária, uma necessidade temporária, mas tem muitas empresas que têm optado em locar móveis ao invés de comprar móveis. Porque eu consigo ter todo o mobiliário, toda a parte de itens, decorativos de um escritório, sofás, enfim, eu posso pensar no meu espaço da forma que eu quero, mas de uma forma de longo prazo que eu consigo, com as mudanças do meu negócio, mudar os meus espaços. Então, você falou uma palavra-chave, flexibilidade. E outra coisa que eu achei muito legal é, gente, não visualiza que eu sou para grandes empresas, médias e pequenas também. Eu vejo lá pela FS Educa. Nós temos lá, nós alugamos mobiliário da John Richard, né? E aí, o que que acontece? Ah, então nós temos um evento, por exemplo, que nós vamos precisar de 30 cadeiras. A John vai lá e coloca as 30 cadeiras. Mas o evento só foi naquele momento lá, naqueles dois dias, por exemplo. A John vai lá e retira as 30 cadeiras. É muito nisso, né? Essa flexibilidade. Ah, eu quero agora montar ali um espaço de sala com uns puffs, alguma coisa nesse sentido. Então, a John vai lá e monta tudo. E outra coisa que eu acho muito legal, Pamela, desse processo de locação de imóveis, dessa flexibilidade, é assim, a gente não precisa se preocupar com a cadeira que quebra. A cadeira quebrou. Liga para a John Richard e fala, olha, cadeira quebrou, e agora? Eu não preciso ter um espaço. E eu vejo muito assim, a cada dia a mais, o gestor de facês é cobrado por resultado. E um metro quadrado custa caro. E às vezes eu vou à empresa que tem lá uma sala, um salão, sei lá, o que é cheio de cadeira quebrada, a mesa quebrada. Ué, o que que vocês vão fazer com isso? Ah, então a gente vai definir se vai pôr para leilão, se vai para sucata. Só que assim, gente, o custo do metro quadrado, o trabalho de se preocupar com isso tudo, é dinheiro jogado a fora, né? Então eu fico pensando, a partir do momento que você tem essa opção, e é engraçado, porque vocês há 25 anos atrás, vocês quebraram o paradigma, né? Porque hoje ainda não é tão comum que nem lá fora tem mais natural isso, e hoje ainda não é tão comum de você pegar e falar, ah, eu quero alugar essa mesa, eu quero alugar esse espaço, esse espaço todo, gente, pode ser alugado, né? Então é muito interessante isso, para mim, flexibilidade hoje em dia, mobilidade, facilidade, são palavras-chave. E é isso, Fábio, se você for pensar, a gente fala, né, quando olha para o imobiliário, muitas vezes é o custo da compra, mas tem vários custos escondidos que é, quem vai fazer o inventário, quem vai fazer a gestão, cuidar de toda a faixa de manutenção, se sim, quem não está mais por uso, eu também fui em várias empresas que tem uma sala fechada com o imobiliário inutilizado. Então, o corporativo, a gente saiu de uma locação, uma coisa que tem necessidade, e cresceu para um modelo muito mais de assinatura, de ser uma alternativa completa, de longo prazo, alternativa à compra. E aí tem todas as soluções de um escritório. E essa tendência aconteceu também no residencial. Então a gente começou atendendo o mercado corporativo para demandas de espateados, de transferidos, então aquele executivo, diretor de empresa que vem morar no Brasil, americano, que vem morar no Brasil durante dois anos. A gente começou a montar a casa completa para esse executivo. E aí, o que a gente fala de casa completa? Todo o cartão de imobiliário, eletro doméstico, roupa de cama, enfim, tudo para que ele venha só com a roupa do corpo, com a mala, literalmente, e ele consiga se instalar prontamente. Isso a gente já faz há muitos anos, a gente atende muitas empresas e muitas vezes a gente olhando para esse executivo. E em 2019, a gente lançou uma outra marca do grupo, que é a Twin, porque a gente percebeu que não é só esse executivo, não é só esse diretor de empresa que tem a necessidade de locação de imóveis residenciais. A gente tem um leque muito maior de clientes nesse segmento. E a Twin é a mesma coisa que a gente faz para esse executivo, mas para pessoas comuns, para pessoa física. Então, a gente tem um portal que você consegue ir lá, você escolhe o imobiliário, você escolhe o período de locação e você faz a assinatura com a gente. Uma semana depois a gente entrega, eu falei de agilidade, mas assim, a ideia é conseguir entregar de uma forma muito rápida. Uma semana depois a gente monta uma casa completa para essa pessoa física. Pessoal, todo mundo imagina, quando a gente fala de John Richard, o quê? Aquela mesa, aquela estação de trabalho, aquela cadeira, não é isso? Tem muito mais que isso. Olha o espaço que eu estou aqui. Gente, olha, 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 olha. Dá para montar uma casa com tudo isso. E até para usar, né? Tem as canecas e vários tipos. Tem xícara para o cafezinho, tomar cafezinho. Tem copos, cada copo lindo. Tem pratos. Pamela, conta um pouco para a gente, o que é esse espaço aqui? Esse espaço é o nosso espaço de decoração. Então, no Grupo John a gente precisa entregar uma solução completa. Tanto para o seu escritório, quanto para a sua casa. Não adianta, a gente só vai entregar a parte do imobiliário. A gente entra com o imobiliário, a gente entra com toda a parte do eletrodoméstico, copo, prato, palher, como a gente viu. E aqui são os itens mais de decoração. Então, a gente tem, né, vasos, itens decorativos, enfim, uma série de itens para compor uma casa. Quem é o nosso maior cliente desse segmento? Os apartamentos decorados. Então, alguém que quer expor o apartamento de uma forma diferente. E um conceito novo no Brasil, que é o homesteading. O que é o homesteading? É você preparar a sua casa para que ela seja vendida mais rápido. Ou até para ser alugada mais rápido. Então, quando você entra num espaço vazio, é uma coisa fria. Quando você entra num espaço de amobiliado, além de dar uma percepção de ser um ambiente maior, traz o aconchego. Então, nesses casos, alguém que quer vender a casa, a gente entra, a gente imobilha a casa completa, decora, a gente escolhe imobiliário, tapete, luminário e tudo mais. E a gente entra com todos esses itens decorativos. Inclusive, a gente monta a cama, a gente monta uma mesa completa de jantar. Deixa aquela casa, assim, bem própria para a revista. Exatamente. A pessoa que visita essa casa, a percepção de alguém que mora lá, mas de uma forma despersonalizada. Então, não tem aquela cama bagunçada, aquele símbolo do time que você não gosta. Tem uma casa que foi pensada e decorada justamente para que ela seja mais valorizada. Isso acelera a venda do imóvel e, às vezes, as pessoas conseguem até vender no valor muito acima. Cada vez mais, o mercado imobiliário está crescendo, principalmente nesse lado residencial, de uma forma exponencial. A gente vê construído aqui em São Paulo, prédio em tudo quanto é lugar. E, cada vez mais, a gente vê que a área dos apartamentos está reduzindo. Tem de tudo. Tem os maiores, lá com quatrocentos e poucos metros quadrados, mas também tem os menores, ali, estúdio, de vinte e cinco metros quadrados e assim por diante. E uma coisa engraçada é que não é só a área dos apartamentos. A área comum também está reduzindo. Como é que você vê isso, assim, porque deve dificultar... Até a área dos elevadores, você comentou comigo, que está reduzindo também. Sim. Como é que é isso? Como é que você vê isso para atender esse mercado agora também? Legal. Acho que tem dois pontos. Os apartamentos cada vez menores, as pessoas estão vivendo lá cada vez para o mais temporário. Normalmente naquele movimento da vida, que é naquela mudança. Eles ficam nesses apartamentos, tem, às vezes, para morar mais perto do trabalho. Então, muda de emprego, também muda de casa. Então, acaba sendo um bom cliente nosso e a gente entra com todo o imobiliário. Agora, tem trocentes desafios. Primeiro, a gente precisa pensar em imobiliários menores para adaptar nesses apartamentos. E assim, a gente comentou dos elevadores, né? É. Nosso desafio é que os elevadores, eu falo assim, qualquer apartamento, tem no mínimo um sofá, uma cama de casal também padrão naquele apartamento. A dificuldade que a gente tem de, muitas vezes, subir uma cama pelo elevador. Então, é aquela coisa. O apartamento foi feito pequeno, os elevadores foram feitos de forma pequena e... Nas escadas não dá para passar. Nas escadas não dá. Você vai içar uma coisa temporária. Então, assim, a gente, enfim, tem algumas soluções. A gente pensa no nosso imobiliário sempre de uma forma mais modular, pensado com esses apartamentos. E a cama, por exemplo, a gente trabalha com uma bipartida, que é muito parecido com o que fazem na hotelaria. O cliente não percebe que a gente tem um módulo de unzão, que é um piloto super bom em cima, mas é uma forma que a gente consegue entregar com mais facilidade. E agora a gente está passando por aqui, visitando todo o espaço. E cada hora eu vejo uma coisa diferente. E o que é isso aqui? O que é esse clean box? Olha, gente, tem secador de cabelo aqui. Tem terra de passar. Modelador de caixas. Isso é bom para mim, porque eu quero fazer os cachinhos. Roranjo, alisadora, o que é isso? Bom, esse é o clean box. Esse é um armário novo que a gente está, é o nosso protótipo, a gente está fazendo os testes, isso que está aqui. Mas isso fica na percepção de condomínios residenciais. Com que intuito? Para você não precisar necessariamente comprar. Então, a gente pode alugar uma airfryer, a gente pode alugar algumas coisas. Para você usar para o tempo que você precisa e devolver. Faz todo sentido com o que o grupo de home prega, né? De locação, você não precisa ter a posse de tudo. E você poder realmente utilizar para o tempo necessário. Esse caso, porque é secador, alisador, fica em alguns espaços de short stay ou mais no nível de hotel. Então, realmente, você viaja. Se você não tem um secador de cabelo, você pode ir para a recepção, prédio, alugar o secador por algumas horas e depois devolver. Não, e até aquela coisa, né? De repente, eu estou lá em casa, lave o cabelo, tal, tem uma festa. Vou secar, meu secador quebrou. Poxa, lá no prédio tem um negócio desse, alugo o secador, uso. Não precisa nem ter o secador mais. Olha, show, né? Andando aqui pelo espaço, eu vi que você tem uma grande preocupação também com impacto no meio ambiente, com sustentabilidade. Conta um pouco para a gente, assim, essa tua preocupação, esse teu propósito, esse sentido para isso. Quando a gente fala de locação, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de reutilizar. Então, é muito na ideia de que os móveis foram feitos para durar para sempre, mas a necessidade do nosso cliente não é essa. Então, como que a gente dá mais vida para o móvel? Isso é uma coisa que, tanto para a empresa ser rentável, mas também com um olhar muito forte de sustentabilidade, é como que a gente dá mais vida para esse móvel e reinsergue ele. E aí, a questão da economia circular mesmo. O móvel é alocado, ele retorna para o nosso escritório, a gente faz uma manutenção, faz uma readequação para que ele seja alocado de novo. E chega de novo o cliente como se fosse novo. Então, aquela ideia de, às vezes, você vai comprar, mas daqui dois, três anos, o que eu faço com esse imóvel? O imobiliário, cinco anos que você faz com esse imóvel, ele acaba virando lixo, né? A gente tem uma questão mundial muito forte de jogar lixo, escofado, de uma forma totalmente inadequada. Jogar fora, né? De uma maneira totalmente adequada. O que é fora? Então, a gente se questiona muito disso, tanto nos nossos processos, né? Tanto nossa venda, no sentido de promover essa reutilização do imobiliário, e quanto nossos processos para que a gente não faça descarte de maneira incorreta. Então, a gente pensa muito nesse ciclo de vida. E aí, chega no final da vida, depois que foi reutilizado, a gente tem um outlet que a gente vende, então, às vezes não está mais adequado para a locação, mas tem pessoas que têm interesse na peça, que está um pouco friscada. E a gente também tem o projeto sofá, é quando a gente destina para uma instituição. Então, a gente faz doação de itens, reformado, sempre em bom estado também, mas para algumas instituições que possam precisar. Legal, então tem esse lado também social de vocês, que é aquele sofá que já não está bem para usar nada, vocês reformam e acabam voando para uma instituição, né? Sim. Nossa, muito bacana. Pamela, geralmente os gestores de vacílios, quando eles têm que se preocupar com resultados, então eles sempre têm que fazer aquela conta. Será que vale mais a pena eu comprar o imobiliário ou será que vale mais a pena eu alugar? Como é que você pode ajudar esses gestores de vacílios nessa conta, nessa comparação? Legal. Eu sempre falo que quando a gente fala de compra de imobiliário, tem vários custos escondidos que a gente não... que não são exílios. Então, quando a gente dá, faz a gestão desse imobiliário, o que a gente conversou de manutenção, essa gestão de inventários, faixa de marcenagem, precisa entrar nessa conta. Mas eu acho que muito mais do que isso, você ter, quando você vai comprar um imobiliário, é um alto custo, é um investimento, um grande impacto no custo de caixa, é um investimento que você vai fazer com um item que é depreciado. Então, depois de alguns anos, esse item não vale mais nada. É diferente de um imóvel, por exemplo, que pode valorizar com o tempo imobiliário, não. Então, acho que esse é o primeiro ponto para ser olhado, é tipo, investe seu dinheiro no seu core, no seu negócio, e não em imobiliário nem que é depreciado. Então, e quando a gente entra, a gente entra como um serviço, como um custo operacional. Então, é muito naquela comparação de capex versus ópex. Sendo um custo operacional, você, então, tem um menor impacto de renda de custo de caixa, você não tem um investimento tão alto, é um valor mensal que você paga, e para empresas de lucro real, tem um impacto direto, mais de 30% de dedução de imposto de renda. Então, assim, eu sempre falo, faça a conta, né? A gente, até se precisar, ajuda a fazer a conta, né? A gente tem uma calculadora que a gente deixa totalmente à disposição do cliente para fazer as adequações, mas para colocar na conta, realmente, quais são os impactos da compra. E aí, sim, fazer a comparação e olhar para todos os custos escondidos para ver se tem mais alguma coisa para esquecer. Olha, dica da economista. Bom, Pamela, então, estamos chegando ao final da nossa entrevista, e eu gostaria que, além das suas considerações finais, você falasse aqui para o nosso pessoal o que você vê, você que acompanha o mercado de EFM, o mercado imobiliário, quais são as tendências que você vê aí, que os gestores de facílios têm que começar a se preocupar? Legal. Bom, uma coisa que a gente estava conversando, que a gente tem visto cada vez mais, são empresas que estão se mudando, buscando imóveis já mobiliados. Então, a gente vê isso muito no residencial, a gente começa a ver isso tudo no corporativo. As empresas estão querendo, necessariamente, fazer a reforma, fazer a aquisição do imobiliário, e ter aquele tempo de mudança, eles querem uma solução mais rápida. Então, uma coisa que a gente tem feito até é o off-staging, é você montar o espaço junto ao proprietário, para que quando o inquilino vai lá visitar, ele consiga se enxergar no espaço. Mas, mais do que isso, essa é uma solução, ao invés de procurar o imóvel já mobiliado, é você poder procurar o imóvel vazio, e a gente entra no imobiliário, pensa no projeto junto com o cliente, pensa em toda a solução da forma que precisa. Porque, né, é um desafio sempre você entrar no escritório que já está pronto, e falar assim, adorei, está ótimo, mas não era bem assim que eu queria. Então, a gente tem... Não se adaptaria à realidade, né? A gente tem feito essa evolução, e assim, eu acho que o grupo John sempre foi assim, e a gente... É como que a gente se adapta às novas necessidades. É um negócio novo, a gente está o tempo inteiro descobrindo, né, as possibilidades de negócio, e ouvindo as dores dos clientes, e como que a gente se adapta, como é que a gente entrega o maior valor possível. É um pouco isso. E aí, Paula, agora que eu lembrei, tem uma pergunta antes das considerações finais, que o pessoal sempre fala, até para eu perguntar, né, eu vejo que vocês aqui no grupo John têm uma administração muito participativa, as pessoas de motivação, de engajamento das pessoas, né, como é que alguém que quiser vir trabalhar aqui pode mandar currículo, pode se candidata no site, como é que funciona isso, para as pessoas irem trabalhar aqui, para se candidatar a alguma posição? Como é que é? É... Manda o currículo. A gente tem, né, uma equipe de recrutamento e seleção, mas pode mandar o currículo, no nosso site tem um campinho que você consegue entrar, e é isso, a gente... Eu acredito que a empresa é feita de talentos, de pessoas, então... e a gente lida pessoas, negócio de pessoas com pessoas, então a gente sempre busca os melhores talentos, crescer a equipe da forma mais profissional possível. Tá, obrigada pela conversa, obrigada pelo bate-papo, é... A John Rich, do grupo John, é locação assinatura de imobiliário, se vocês precisarem de mesas, cadeiras, sofás, luminárias, quadros, qualquer coisa, então é um arrasamento completo, gente, decorado, conto com a gente, são duas marcas, então tem a John Richard, johnrichard.com.br, e tem a Twin, que é também twin.com.br, se você encontra a gente no Instagram, como twin.br, e... é isso, mão de sua casa, não tem seu escritório em dois dias. Olha, essa é uma bola, mão de sua casa, seu escritório em dois dias. Gente, super obrigada, Pâmela, mais uma vez, por nos receber aqui. Pessoal, muito obrigada também, por assistir os nossos vídeos, por curtir, curta, compartilha, isso daí faz um bem danado pra nós, e principalmente, faz muito bem pras pessoas que querem aprender mais, que querem transmitir conhecimento, então, conferiza esse conhecimento aí, curta, compartilha com todo mundo, segue aí nosso canal, ativa sininho, faz todas as coisas boas pra gente, tá bom? Super obrigada pela atenção, beijos no coração, e até a próxima visita. Transcrição e Legendas Pedro Negri